Sobrou só três, né? Nós vamos fazer o seguinte Eu sei o que a gente vai fazer, tá? Meu primo vai casar E essa gravata vai ser Tira a mão daí, palhaço É o seguinte, eu vou fazer o seguinte Em homenagem ao Rio de Janeiro Hoje, a oração para Santa Clara Vai ser uma homenagem ao Brasil? O momento mais eletrizante deste programa A hora esotérica Tô percebendo Que rezamos para que tudo Todos os germes Você tá parecendo carma cocada Todos os germes que moram dentro deste micro-ondas Que é a TV brasileira Sejam liquefeitos agora Por ondas elétricas De raios catódicos É o seguinte Vocês já sabem Todo mundo de mãos unidas Vamos lá, galeão com o bico E a Zwickrell, Rio de Janeiro É a hora do Top 5 da TV brasileira Vem cá Vamos lá, galeão com o bico Calma, tocada Calma, tocada Ai, ai, ai Muito bem Chega Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Atenção Chega bonecão Atenção, é o seguinte Na posição número 5 Alguém que está ficando freguês Do top 5 Aquele docinho de coco Da Fernanda Lima Apresenta um programa agora chamado Amor e sexo Não necessariamente nesta ordem Amor e sexo, entendeu Marco Luque Quem foi no programa Amor e sexo Com Fernanda Lima Foi ele, o nosso colega Pedro Bial Que vai revelar Onde fica Ponto G Masculino Quinta posição Olha A próstata é o verdadeiro ponto G masculino Verdade ou mentira? Não, pra mim não é não Não é o meu ponto G não Carmita Esclarece aí pra gente Pro homem O correspondente a este ponto Seria então Alguns dizem A próstata Mas pra ela ser acessada Ela deve ser tocada Com o dedo Ou através da penetração Dela Eu quero dizer que na minha idade Eu já tenho alguma experiência De exames de toques de próstata Proctologista pra mim é Brother Entendeu? E Realmente nenhum me levou a loucura Com toques de próstata É, mas é que também é um toque mais É, sistemático ali Não, é um toque Proctologista é brother É um toque É um toque sistemático Ela falou Proctologista é brother É brother Não tem nenhum brother meu Que enfia o dedo no meu rato E eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa O que tem de gente procurando agora Esse proctologista brother Do Pedro Bial Mas o Thais Vamos conversar o seguinte Você é um cara que já está Nessa idade aí De fazer o exame de toques Já, já E aí? Cara, eu Olha, eu acho Não, não, não Pode parar com o cacete É uma coisa séria A gente tem que estimular as pessoas A fazer o exame de Estimular Estimular Atenção O exame Isso, muito obrigado Tem que fazer o exame Muito obrigado Nós temos que Conhecer um proctologista romântico Claro E fazer um exame digno Digno E se você não quiser fazer o exame com uma terceira pessoa O CQC está dando essa força para você Como que é isso? Vamos participar da campanha Faça o autoexame Põe no seu dedo Você não Ah, que autoexame o cacete Atenção Falando nisso Não, falando nisso eu vou falar Falando nisso O que que pode ser Agora falando nisso Vamos mostrar agora uma bunda Daqui a pouco Daqui a pouco Deixa ele ali Daqui a pouco eu vou falar Vamos mostrar o homem que esconde uma espada Falando nisso É o seguinte Jeanne Albertone Falando nisso é porque eu pensei Jeanne Albertone Quando eu penso em próstata Eu penso em Jeanne Albertone Jeanne Albertone Aquele docinho de coco Ela faz um programa muito bonitinho Chamado Hoje em Dia na Record E ela errou Coitadinha Ela errou Todo mundo erra Menos o exame O cara que Mas aqui Aqui ela está Ela está na quarta posição Jeanne Albertone Chuchu Vai E daqui a pouquinho Eu vou te mostrar uma matéria Que eu e o Miro fez Mostrando como é realmente A vida de uma modelo Por trás dos flashes A gente fizemos dois Você não está entendendo Vai ser incrível Nós fizemos Desculpa gente Nós fizemos uma matéria incrível Acontece Jeanne Acontece Todo mundo erra E você vê esses malditos diretores Ela errou a primeira vez O cara soprou Não é fez É fizemos Ela A gente fizemos O cara Não é a gente Ela foi tentando consertar A coisa foi ficando cada vez pior É Todo mundo erra Mas quando eu erro aqui Eu levo um tapa Na tela Mas Gente O português é muito difícil Essa é uma língua difícil Complexa É difícil É verdade Eu nunca sei Como é que escreve Assessor 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 escreve com A Terceiro lugar do Top 5 O nosso grande O nosso enorme Pelé O Pelé O Pelé Nosso berinjeloso Pelé Eu vou dizer uma coisa séria agora Para vocês aqui no Top 5 O Brasil agora está A mídia mundial de olho no Brasil O Rio Vai hospedar a Olimpíada E olha o perigo Quando a mídia mundial Fica de olho para o Brasil O Pelé Troca Michael Jordan Por Michael Jackson Joel Santana perde Olha O Michael Jackson deve ter se revirado no túmulo Se revirou e ainda fez Mas o Pelé pode O Pelé O Pelé pode fazer o que quiser O Pelé pode O grande Pelé Grande Grande Enorme Representa o Brasil em qualquer lugar Enorme Principalmente no vestiário Representa muito bem Muito bem Nos vestiários Nos campeonatos de girocopter Que o ar nos vestiários Grande Pelé Agora Segundo lugar Gente Falando no Pelé Agora vocês vão entender Falando no Pelé No grande Pelé Uma senhora especialista em coisas do corpo humano Que estão se transformando nos adolescentes Mostra por que Por que O medo do tamanho daquilo Assalta os adolescentes Segunda posição Olha E aquele menino Não chega pra mãe E diz assim Mãe Meu pênis é pequeno Calma Primeiro cresce braço Antebraço Coluna vertebral Pernas Por fim Seu pênis vai crescer Primeiro braço Antebraço Pernas E depois O pintinho vai crescer Vai esperando Vai esperando É ver o que acontece Ah é agoniante mesmo Mesmo que eu já tinha Sei lá Quanto era 26 anos O seu demorou pra crescer Eu tinha 1,90m E só tinha lá Os 26 centímetros E ficava naquilo Vai crescer Vai Vai Propaganda Propaganda enganosa Esse é o kit Engala Do CQC Vai Você sabe que Estas coisinhas Que você tem No meio da perna É uma bituquinha Perto do Grande Pelé E no primeiríssimo Lugar do Top 5 Dessa vez O momento olímpico Olha O Rio de Janeiro Já se mostrou A capital A capital da alegria Para de olhar pra mim Olha pra lá Palhaço Ah ok Nunca olhei Estamos nos setenta e tantos Programas O Rio de Janeiro Vejam vocês Ao vivo Todo mundo esperando Ao vivo A decisão Vai um repórter Da nossa band Olha pra mim Olha pra mim Presta atenção agora Aonde? Copacabana Escuta Todo mundo em Copacabana Esperando a decisão Vai um repórter Da band E Primeiro lugar Olha O Brasil vai dar Rio de Janeiro Vai dar Rio de Janeiro Na cabeça Vai Com certeza Dá um beijo na boca dela A sua mãe Mamãe Mas você é muito novo Vai 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 Brasil Vai Dá um beijo na boca dela É minha mãe Caramba Eu não sei Você já viu isso Ele tava encoxando ela Ele tava meio ali Respeita o parente Não é isso? Respeita o parente Respeita o doente Isso aqui é um hospital A mandioca é A berinjela é do Pérez Atenção É o senhor